Olha, não faz sobranágua, agora é assim que você vai fazer. Isto vai ao ponto, a certinho de grau. Olha, voltamos, voltamos para o programa. Vamos agora ter que ouvar. Por acaso, eu não me lembro da minha vida sem Youtube. Eu só tenho 11 anos. É, não me lembro da minha vida pré-Youtube. Olha, já vem, está bem, Mónica? Ok, ok, até já. Seguimos então para a rubrica dedicada às redes sociais. Já perceberam que hoje nos falasse sobre o Youtube, que fez 11 anos no passado dia 21 de Mai. Também é gêmeo de Youtube, como eu. Connosco temos o Vasco Marcos. Vasco, sexta-feira. Estás bom. É com muito prazer que te recebemos. Igualmente. Então, vamos ter aqui um Direto hoje. É verdade, estamos a transmitir em Direto. Até parece que nós não estamos em Direto. Nós às vezes estamos em Direto em cima de Direto. Isto é muito mais à frente. Isto vale mais. Aliás, eu acho que nós íamos ser remunerados a dobrar, porque nós estamos com dois Diretos. Ok, então íamos colocar três Diretos. Era o ideal. Isto é que era. Isto é um sindicativo. Então, o que é que se vai passar? Olha, então estamos a fazer... De outro programa fizemos transmissão em Direto para o Facebook. Hoje estamos a fazer transmissão em Direto com o smartphone para o Youtube. Também é possível fazer transmissão para o Youtube com o smartphone. Bom, tem vantagens e também tem desvantagens. Portanto, é um público diferente. Tem mais qualidade. É em formato panorâmico. Vai para a nossa rede do Youtube. Portanto, é muito interessante. Já estamos em Direto. Eu vou mostrar. Isto é meio assustador. Já está aqui. Vou pôr em fullscreen. Portanto, estamos aqui... Podemos pôr o link na página do Olá Maria. Ok. Molly. Cá está. Ah, boa. Que assim pôr. Já agora, curioso que... Qual é o endereço que está a Vasco? Se pesquisarem por Porto Canal em Direto Vasco Marques, no Youtube aparece logo. Ok. Ou então está no Facebook. Já partilhamos no Facebook. Deixa a ver. Deixa a ver como é que nós estamos em Direto. É que uma pessoa precisa ter a perspectiva... É um outro ângulo. E está com uns segundos de delay? Tem, normalmente, 30 segundos de delay. Ah. Ok. Pois que tu estavas a mostrar o iPad e agora sou eu que tenho o iPad. De repente na mão. Exatamente. Já mudou. Exatamente. Que maravilha. As pessoas podem comentar aí. Diretamente na aplicação. Portanto, pode haver essa interação com o público. Neste caso, com a transmissão em Direto. É muito interessante. Há bocadinho estavas a dizer que não imaginavas a tua vida sem o Youtube. Mas não me lembro. Quer dizer... Eu lembro-me. Mas lembro-me daquilo que eu pensava. Portanto, é em 2005. E lembro-me de pensar assim. Mas quem é que se vai dar ao trabalho de enviar vídeos para o Youtube? Quem é que não tem mais nada para fazer na vida? E hoje, de fato, me enviar vídeos para o Youtube. Já tem lá uns 1500 vídeos só num dos canais. E na altura, achava estranho e achava que o Youtube não ia dar em nada. Olha que ele há coisas, não é? Tipo... Até porque em 2005, eu creio que as câmaras de filmar ainda eram em cassetes. Em 2005, eu lembro-me da minha vida sem ser mãe. Não me lembro da minha vida sem o Youtube. Boa comparação. Em 2005, eu creio que as câmaras de filmar ainda eram em cassetes digitais, neurônica e cartões de memória. Portanto, o processo de passar por um computador era muito mais dificultado. Bem, mas o Youtube depois foi comprado passado um ano ou dois pela Google. Não era da Google, foi comprado pela Google e hoje é um sucesso gigantesco. Tem mais de 1000 milhões de utilizadores. O que estamos a fazer agora, para além da transmissão, estamos lá na grua, temos uma câmara de 360, não sei se já reparaste. Ai meu Deus, tu és! Estamos cheios de gado, tenho mais gado já descalva. Mais! Temos uma câmara que foi acoplada em cima da grua, que está a gravar em 360 e depois este conteúdo vamos publicar no Youtube também. Ou seja, as pessoas vão poder ver em todas as direções no movimento que a câmara está a fazer. Vai ser fantástico. Oh meu Deus! E a seguir vamos ter dança e depois vão poder ver a dança em 360. Também dá para transmitir em direto com esta câmara. Por acaso não estamos a transmitir, podíamos transmitir, mas é uma funcionária nova disponível desde há duas semanas. Só no Youtube é que é possível fazer isto e com esta câmara, o que é fantástico. Sim, vocês hoje têm que estar de sorriso na cara mesmo todos que estão aí. Murtinhos por aí para casa, fortes de trabalhar! Está a aparecer tudo em todo o lado. Está a aparecer tudo, não digam mal de nós! Também capta pensamentos esta câmara. Olha o Pedro, o Pedro está a adorar. A deus! A deus! As câmaras! Isto é bom! Isto tem que ser tudo produzido agora, tudo caracterizado. Isto tem que haver aqui um cuidado. Marília, tenho aqui mais um gadget. Mais um! Trouxe uns óculos para ti. Uns óculos? Eu sou miupa, eu não vejo nada! Estes são os óculos da Google, este projeto chama-se Google Cardboard, é em cartão, portanto é low cost e vou só montar para experimentar-se. Agora isto de obra-se. Isto dá para mim! Não dá para a Iona, a Iona usa coisas low cost. Das tendências. Também existem sem ser low cost. E agora encaixamos assim, e agora isto é a caixa. Aqui vamos colocar o smartphone, tapamos e depois é só colocar assim e vemos em 360. Não vamos ver nada porque não tem telefone, mas colocando-lhe um telefone com o YouTube. Isto é que há coisas muito estranhas hoje também. Tapar os olhos, não é? E tu pôs aqui o telemóvel. Vamos ver o telefone. Quando éramos pequeninos era para não estarmos perto da televisão, não é? Agora estamos a 2 cm da televisão. É, o telefone coloca-se aí e ao rodar o Google Cardboard vemos em todas as direções. Ou seja, esta filmagem que está a aparecer aqui na câmera 360, depois vamos poder consumir de várias formas. No computador, rodando em todas as direções. Na aplicação mobile, rodando o telefone. Basta rodar o telefone. Que que és, Arnaldinho? Ora, cá está. Cá está com a transmissão indireta do telefone. Isto é uma canseira. Isto é muito direito. Isto é muito direito. Vamos também poder colocar aí o telefone e ver o programa que estamos aqui a gravar. Basta rodar a cabeça e vamos ver em todas as direções com este dispositivo. Na aplicação do YouTube tem lá um símbolo dos óculos, precisamente, que tocamos lá e conseguimos ver com esse aparelho. Vais, diz-me lá, como é que os conceitos estão sempre tão atualizados? Estás à frente do próprio tempo. Estás sempre tudo. Não, é uma grande tendência de 2016, por acaso, curiosamente. Ai é? Uma delas é o Mobile Livestream. Ok, ok. Eu levanto fora. Há vários pontos fortes de 2016. Dois deles é o Mobile Livestream. Outro são os conteúdos 360. Foto e vídeo 360. Já agora aquela foto 360 que fizemos foi um grande sucesso. Estava espetacular. Claro que foi. É verdade. Outras curiosidades que eu gostaria de dizer. Como fazemos 11 anos, o YouTube faz 11 anos, algumas curiosidades e algumas coisas novas. Já aqui dois pontos. Curiosidades. É possível ganhar dinheiro com o YouTube, não só como YouTuber, que já existem muitos, em Portugal também, em que podem ganhar dinheiro com publicidade. Mas existe uma função nova que permite alugar ou vender vídeos. Em Portugal já está disponível. Ou seja, vamos supor que eu gravo um curso online, por exemplo, e posso alugar ou vender aquele vídeo e ganhar uma receita dessa forma. Portanto, é uma forma adicional de obter receitas. Ou até ter um canal pago. Por exemplo, as séries, pessoalmente, costumo optar por aí. Tem um canal pago com capítulos adicionais, capítulos extras, making of, e que pagando um valor tem acesso a esse canal. Outra das novidades é o YouTube Red. O YouTube Red é igual ao YouTube, só que é pago. Portanto, há uma versão paga do YouTube também. Não faz ideia. Quem quiser pagar. Quem não quiser pagar, tudo bem. Continua com o YouTube normal, vê os anúncios que o YouTube tem. Quem quiser pagar, não vê anúncios. Tem acesso ao YouTube Música, que é mais um novo serviço. É um YouTube só de música, tipo um Spotify, mas do YouTube, em que eu posso descarregar as músicas, como o Spotify na versão paga também tem. E, portanto, ao ter esse YouTube Red, para além das músicas, tem acesso a conteúdos sem publicidade. As pessoas que queixam-se muito a publicidade, se o quiserem, podem pagar. Sempre a aprender. Alguma coisa está a pitar. É só o forno. Deve ser uma das mil câmeras que o Vasco tivesse instalado aqui. Mas não. É o forno da nossa Mónica. Muito simples. As suas câmeras estão muito bem programadas. Estão bem programadas. Não a pitam. Uma outra função nova muito interessante. Muito rápido? Rápido. É desfocar vídeos no YouTube. Desfocar? Eu achei que o objetivo era mesmo focar, não? Também. É importante. Mas imaginamos que fazemos um filme que aparece uma criança, matrícula de automóvel, ou alguém que diz, eu não quero aparecer. Já possível. Como no Street View, desfoca as caras automaticamente. Então, o YouTube agora tem uma função fantástica que eu ativo e ele automaticamente, quando detecta caras, desfoca. Ou, se eu quiser ser matrícula de automóvel, seleciona a matrícula e ele segue o carro em movimento e desfoca em movimento aquele objeto que eu selecionei. Isto é muita informação. E há muitas mais. Isto é só um jeito. Eu acredito. Tu dormes, Vasco? De vez em quando também durmo. Foi assim claramente. E comes? Também como de vez em quando. Como se pode ver. E danças? Também danças de vez em quando. Danças? O quê? Não tão bem como aqui os nossos convidados. Ah, esses dois lockers que estão aqui. Não, não. Acabamos até eles. Vamos ter dois barbarinhos que fazem parte dos momentos também e agora fazem uma dupla. A Joana e o Ivo são dois lockers. A Joana e o Ivo é uma dança de estilo punk que nasceu por alguns anos de tempo e nós já viemos cá imediblemente. E dois. Exatamente. Exatamente. E pronto. E com o Ivo, como é que isto aconteceu? Isto é uma história. Uma história. Quer saber de história. Foi uma competição de locking, também tinha locking, que eu via o Paiva a dançar e pensei. Ela ia o Paiva. Sim, ela ia o Paiva. Ela ia o Paiva. Ela ia o Paiva. E eu pensei. Ah, elas terão de saber, não sei o quê. Vão a falar com ele, saber como é que ele é. Vão a falar com ele. Vão a falar com ele. Vão a falar com ele. É que vão logo. É que vão. Bela hipótese. Tem que ser. E então fui falar com ele. E ele também morava no Porto de Moeira. E então começamos a treinar juntos. Depois ele também foi ter aulas com o Max. O Alvin. Comeu já o vinha. Então lá. Começamos a treinar juntos. A treinar. E aqui estamos. E a conversar. Pode? Está bem. Está aqui uma coreografia especial. Sim. Nós fizemos esta coreografia na base de criar um vídeo que temos no Youtube. Que é o We Got Soul. E um canteiro. Vamos a continuar. E aí. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Onde? Se fizerem todos os We Got Soul. We Got Soul. Ok. Cruz. Paiva. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que mais metade da população por dentro é Golo de Silva. Bem. Vamos vê-los dançar. E depois voltamos. Acho que voltamos à nossa cozinha. É exatamente isso. Portanto estamos ali a preparar uma sobremesa deliciosa. Para já aproveitar este belo momento de dança. Até já. Vamos lá! E vai. Tchau! Tchau! Ué! Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é isso?